Olá, meus amigos, tudo bem? Eu estou muito feliz em poder falar com você e agradecer cada um que cada dia acompanha as mensagens, as meditações que nós colocamos aqui no Facebook. A mensagem de hoje está em Daniel 3, versos 17 e 18. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Senão, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eu fico impressionado com esses três jovens. Os três jovens hebreus. Eles estavam em Babilônia, longe do país deles, longe dos pais, longe da família, longe dos amigos, longe de todo mundo. E eles estavam passando por uma situação muito séria. Eles estavam correndo risco de vida, eles poderiam morrer a qualquer momento. E o rei os ameaçou de uma maneira terrível, dizendo assim, ou vocês se ajoelham e adoram a minha imagem, ou eu vou matar vocês e colocar vocês numa fornalha de fogo ardente. E quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. E eles responderam de uma maneira tão firme que me impressiona. Eles falaram assim, olha aqui, rei, sobre esse assunto a gente nem precisa te responder, mas só para que você saiba, se o nosso Deus a quem nós servimos quiser nos livrar da tua mão, ele nos livrará. Mas se Deus também não quiser nos livrar, não há problema. Nós vamos continuar fiéis a ele, mesmo que a gente morra. O que você acha disso? Veja que coisa incrível. A fé desses rapazes não estava baseada em coisas e nem em pessoas. Vejam que se Deus os livrasse, eles seriam fiéis. E se Deus não os livrasse, eles continuariam fiéis. É assim que tem que ser. Se chover, louvado seja Deus. Se não chover, louvado seja Deus. Se você tem um emprego, há bem. Se você não tem, calma, confie em Deus. Se você está bem de saúde, exalte a Deus. Se você está doente, continue confiando em Deus. Ou seja, nós não podemos atribuir a nossa fé, ou relacionar a nossa fé, aquilo que Deus dá ou não dá. Porque senão parece que a gente está servindo a Deus por interesse. E não é assim. Nós temos que servir a Deus todo dia, não importa o que aconteça. Como esses rapazes. Você percebeu? Eles foram fiéis. Se Deus livrasse, ok. Mas eles falaram, Senhor, se o Senhor não nos livrar, não há problema, nós vamos continuar fiéis. Porque nós te amamos. É assim. Quando a gente ama Jesus, a gente vai ser fiel a Ele na alegria e na tristeza. Nos momentos bons e nos momentos difíceis. Por isso hoje, ao sair de casa, ore a Deus, leia a Bíblia, e tome essa decisão de ser fiel a Ele, custe o que custar. E Deus vai te dar uma grande bênção. A bênção maior que Ele vai dar a você é a paz no coração e também a vida eterna quando Cristo voltar. Deus te abençoe e tenha um bom dia. Em nome de Jesus. Amém.